A morte de um homem de 41 anos ocorrida na região central de Ipatinga, no Vale do Aço, deixou grande parte dos moradores assustada. O corpo da vítima foi encontrado em um beco. Gritos de uma discussão, dando a entender que estivesse acontecendo uma briga no local, foram ouvidos. Falamos desse caso aqui ontem no Balanço Geral. Agora Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira trazem a reportagem completa. Põe na tela. O corpo de Adriano Jorge Fernandes, de 41 anos, foi encontrado neste beco, que fica na região central de Ipatinga. Ele foi morto a tiros. Testemunhas contaram à polícia que poucas horas antes do crime, ouviram vozes diferentes nas proximidades de onde tudo aconteceu. Os autores, ou então autor ainda não identificado, chegou com arma de fogo, a princípio uma pistola .40, efetuou diversos disparos contra a vítima. A perícia apurou 11 perfurações. Ele começou a perseguição por essa vítima, pelos becos da rua Itajubar. Em determinado momento, o autor caiu ao solo, o executor finalizou o crime de homicídio e evadiu, tomando rumo ignorado. De acordo com a polícia, a vítima é da cidade de Iapu, mas há cerca de um mês estava em situação de rua, em Ipatinga. O homem possuía passagens pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas. Inclusive, ele estava cumprindo pena na penitenciária de Paba. Desde 2019, foi liberado em setembro do ano passado. Desde então, estava residindo na cidade de Iapu. Há cerca de um mês, está perambulando pelas ruas da rua Itajubar, que na verdade é um pequeno aglomerado que temos na rua Itajubar, na parte superior. No local, foram apreendidos 10 estojos de munição calibre .40 e o celular da vítima. Agora, a polícia busca informações para identificar os autores do crime. Aproveitar a grande audiência do programa e pedir à população local que souber de qualquer informação, pode ligar no 190, não precisa se identificar, pode ligar no 181, que é o Disco Denúncia Unificado, e passar qualquer informação que seja relevante na solução desse crime.